Ai, Ninjalinos, hoje faz uma semana que a Corujita se foi, eu tô muito triste com isso, e você, ô Lagartixo? Ah, eu também, ô Menino Gato, parece até que é uma mentira, né? Eu acho que até hoje a ficha ainda não caiu. Hum, verdade, uma semana sem a nossa grande amiga Corujita, e eu tô tão triste porque agora não tem mais ninguém pra me copiar os deveres da escola. Ô Menino Gato, você só pode dizer de brincadeira com a minha cara, né? Por que, ô Lagartixo? O que que eu... Nessa situação tão triste, você tá preocupado em copiar deveres de escola? É, é, porque agora eu tenho que ficar fazendo, e é muito trabalhoso, e demora muito, e eu tenho que ficar pensando, eu prefiro muito mais jogar videogame, mas falar que não é mais legal. É, é claro que é mais legal, mas não me é o caso, isso não interessa mais, o que interessa é que a gente não tem mais a nossa Corujita por perto. Hum, verdade, olha, vem aqui, eu fiquei tão triste que eu acho que eu vou assistir um pouco de televisão, você quer vir também? Ah, tá bom, né? Pra gente esquecer um pouco desse assunto. Hum, é, 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 eita, eu me esqueci, peraí, não olhe, não olhe pra cá. Ai, tira a banana split daqui. Ai, o que que é isso? O que que foi? O que que tinha em cima da sua mesa? Era o controle, o controle, ó, aqui, o controle remoto, seu bobo, eu peguei pra poder passar. Não, não era botando nenhum, tinha alguma coisa bem aqui em cima da sua mesa. Era o controle, é, fica aí que eu vou aqui na geladeira e só guardar uma coisa aqui. Menino cato, o que que você tá escondendo? Não, 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 ei, peraí, peraí, o que que você tá pegando aí na minha geladeira? Olha o tanto de doce que tem na sua geladeira. Ei, solta isso aí, isso aí, tudo bem? Solta isso aí, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Uma banana split. Ai, ai, volta, tá, eu vou dividir a banana split com você, então, bota ela aqui em cima, ó, isso, bota ela aí, tá. Ai, ai, viu, é porque eu tinha deixado ela aqui em cima. Deixa eu botar aqui no canal certo, hum, deixa eu ver, peraí, deixa eu ligar a TV. Olha, olha o que tá passando, tá passando a hora de aventura. Você gosta? Você tá aqui pra assistir. Sim, eu gosto muito. Peraí, deixa eu ver se não tem mais nenhum desenho melhor passando. O desenho dos PJ Masks, tá passando também, ó. Caramba, olha eu ali. Ai, 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 imagina a nossa amiga Corujita, eu me lembrei dela de novo, eu vi até triste. É verdade, olha o quanto ela estava feliz nesse dia aí, olha. Ai, ai, caramba, e essa tá passando essas duas coisas. Ó, lagartixo, olha, quer saber? Eu vou desligar, eu tive uma ideia melhor. Que tal a gente visitar ela lá no túmulo dela, lá no cemitério? Ah, é verdade, hein, você deu uma boa ideia. Faz muito tempo que eu não vou no túmulo dela. Na verdade, a última vez foi uma semana atrás, quando ela acabou nos deixando. Pois é, eu também, tem muito tempo. Que tal a gente ir lá e ver se tá tudo bem com ela? Ah, eu acho uma boa ideia. Você leva a gente? É, peraí, eu ia pedir isso pra você, não tem como você levar a gente no seu carro, não? O meu carro tá sem gasolina, menino gato, tem que ser no seu. É que o meu carrinho de bate-bate, também tá sem gasolina, olha, nem se mexe, nem o volante ele vira. Caramba, e agora, como é que a gente vai pro cemitério? Não dá pra ir de a pé, é muito longe. Você tá vendo que o quadriciclo da Corujita tá bem aqui? Hum, é verdade, mas será que não é um pouco chato de a gente pegar o quadriciclo dela? Olha, eu acho que ela não ligaria, afinal a gente tá pegando o quadriciclo dela pra ir visitar ela mesma, né? Ah, menino gato, bom, então se você acha certo, eu vou com você, mas você vai dirigindo. Tá bom, então, olha, sabe aí que tá na garupa. Olha, eu acho que não tem problema, ela não ia brigar com a gente por causa disso, né? Cuidado aí, e aí? Ai, ai, tá, vamos lá, vamos lá pro cemitério pra poder visitar a nossa amiga. Ah, fiz ver tão triste, eu nunca que iria querer visitar ela assim no cemitério, eu queria visitar com ela viva na nova casa dela, mas fazer o que, né? É verdade, realmente é uma situação muito triste, mas infelizmente acontece com todo mundo, né, ô menino gato? E a gente, sabe o que a gente acabou esquecendo? Ah, o que? A gente podia passar na floricultura pra levar a flor pra ela, mas eu acho que hoje não tem nada aberto, né? Hoje é domingo? Verdade, eu nem dinheiro eu trouxe, ô lagartilho, sabia? Ah, então não tem como. Ô menino gato, mas que atalho é esse que você tá pegando? Pra chegar logo aqui, ó, que aí a gente chega aqui no estacionamento, ó, eu boto o quadriciclo dela bem aqui estacionadinho e pronto, daqui a gente vai andando, ó. Ah, tá bom o cemitério, ainda bem que tá na frente, né? É, ainda bem que tá de dia, que eu morro de medo. Olha o que tem aqui na frente. Ai, tem um caixão com aquele coberto, que coisa de maluco. Vou passar longe disso. Ai, ai, caramba, ainda bem que pelo menos tá de dia, né? Ai, ai. Olha, tem outro aqui. Hum, é, ô lagartilho, ô lagartilho, você se lembra qual é o túmulo que a corujita tá escondida? Quer dizer, tá, 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 ai, ai, eu vou falar que ela tá escondida. Ah, eu lembro sim, menino gato, eu acho que o túmulo dela tá bem ali na frente. Tá, então vamos lá. Ai, caramba, viu? Nossa, você só adivinha aqui, eu fico triste. Ah, peraí, olha, tem umas flores aqui, que tal a gente pegar essas pra colocar no túmulo dela? Será que é uma boa ideia pegar flores de outro túmulo? Hum, hum, é, mas são as pequenas, olha, você pega essa vermelhinha pequena e eu pego essa amarelinha aqui, ó. Ah, tá, então tá, pode ser, eu acho que pode ser sim. Tá, olha, agora... Sabe onde eu acho que ela tá? O quê? Aqui dentro. Ai, caramba. Caramba, que isso, você tá super forte, tem que abrir uma porta. Cuidado, olha, tem que abrir assim, olha. Não, pelo jeito ela não tá aqui não, ó. Não tem nada aqui. Mas olha o que tem atrás de você. Ai, corre, corre, o esqueleto, o esqueleto, fecha, fecha. Ufa, nossa. Tem muito esqueleto nesse inteiro, ainda bem que tá de dia, senão eu já tinha morrido de medo. Ai, é verdade, caramba, viu, eu tô morrendo de medo, mas a gente ainda não encontrou onde é que ela tá escondida. Ah, calma, deixa eu ver, a gente tem que ler todos os túmulos pra ver aqui, ó, todas as lápis. Verdade, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Nossa, tem uma lápis aqui que tá até sem ninguém dentro, você viu ali atrás? Qual? Ali atrás tem só o buraco, acho que era daquele nosso amigo da escola, o Mateuzinho. Ah, nossa, eu tenho muitas saudades do Mateuzinho, ele era muito gente boa mesmo. Ai, ai, é verdade. Olha, acho que eu achei, acho que eu achei esse aqui, olha. E até ainda com o caixão dela, olha, túmulo da corujita. Caramba, e o caixão dela tá aqui em cima, parece que tiraram ele de... Tava enterrado, agora tiraram ele pra cá. É verdade, mas peraí, eu acho que não, eu acho que eles só tiraram o caixão e deixaram ela lá dentro, quer ver? Vamos tentar tirar esse caixão daqui, peraí, me ajuda, olha, cacete, me ajuda. Ei, 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 ei. Mas você vai empurrar pro lado e eu pro outro lado, assim não vai dar certo, né? É verdade, vem aqui desse lado. Vai, 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 isso. Pronto, agora coloca ele aqui, coloca ele aqui, olha. Ai, eu não quero esse caixão não, sai, 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 sai. Isso, ai, ai, ufa, tá bom, agora a gente tem que escavar e ver se ela tá aqui dentro, olha. Você cava desse lado aí que eu cava desse lado aqui. Muito bem, muito bem, e olha, ela tá lá, nossa amiga. Dormire no canto, eu até arrepiei em fim dessa cena. Nossa! Peraí, é impressão bi, ou ela piscou? Você viu? Que que é isso? Ela tá cascando Eu acho que é coisa nessa cabeça Eu acho que a gente tá com saudade dele E a gente tá acabando vendo ela piscando desse jeito Eu não sei Eu acho que a gente tá ficando meio doido, né? É verdade Eu vou só botar essa flor aqui do lado do tubo dela e pronto É, vamos fechar Bota assim em cima É melhor a gente botar assim em cima Que aí todo mundo vai saber que é pra ela, viu? E esse caixão aqui, ô menino gato? É mesmo, na verdade a gente tem que colocar aqui assim E a gente bota o caixão de volta aí Isso, bota aí Exatamente Esse caixão tá muito pesado, eu não consigo botar assim Pera, eu vou te ajudar Me ajuda, me ajuda Joga ele aí que eu te ajudo Isso, pronto, certo bem Agora coloca Aqui, ó, pronto Coloquei uma flor aqui, você coloca outra aqui Colocou? Beleza, vou botar aqui, então pronto Ficou bem bonito, filho da corujita É verdade Pelo menos a gente veio visitar, né? A nossa amiga aqui Ai, ai Sim Agora, pera aí Eu só tenho que falar uma outra coisa com ela Corujita, se você estiver ouvindo bem embaixo A gente pegou seu quadriciclo emprestado Pra poder vir aqui te visitar E eu não acelerei muito com ele Eu sei que ele é muito veloz Aí eu vou correr um pouquinho Só pra gente brincar um pouco, tá bom? Mas pode deixar aqui, não vai acontecer nada Tá bom, tchau, tchau Eu acho que ela está tirando um soninho Mas ela ouviu Ah, então tá bom Então a gente já pode ir embora É, já podemos ir embora Vamos embora Que eu já estou ficando até com um pouco de medo Já já vai anoitecer Eu que não quero estar nesse túmulo aqui Nesse cemitério quando anoitecer Eu também não Porque eu tenho muito medo de espíritos Ai, ai, eu também Vamos lá Ai, eu não sei se você escutou Mas eu falei pra ela Que agora Ela deixou eu correr No quadriciclo dela Ai, toma Cuidado, menino gato Você sabe que você sempre corre Mas essa cidade é muito perigosa Claro que não E olha o que eu sei fazer Eu sei fazer drift, sabia? Drift? O que é que é isso? É assim, ó Quando você entra com muita velocidade Numa curva E aí faz umas curvas Puxando pneu a roda igual Viu? E assim Eu senti novo Ai, caramba Nossa, pera Sem segundos, sem segundos Se segura, pera Não, não Eu acho que Eu acho que tá sem freio Olha o lagartixo Acho que deu errado Tá sem freio o lagartixo Tá sem freio o lagartixo Aí, a casa, a casa Cuidado o lagartixo Ai, ai Que dor O que aconteceu? Ai, ai Que doença Que, que? Menino gato? Lagartixo É você? É você que tá falando Sim, mas Onde é que você tá? Nossa, parece que eu tô aqui no cemitério Enterrado Deixa eu me levantar daqui O lagartixo Onde é que você tá? Aqui no cemitério Eu tô aqui em terra Ei, eu tô te vendo Eu tô aqui O lagartixo Peraí O que que é isso? Nas suas costas Nas minhas costas? Eu não sei Mas o que que é isso? Nas suas costas Parece que são asas Parece que são asas De Impressão meu São asas de anjo Sim, são asas de anjo Pera Menino gato A gente tava num túmulo no cemitério Caramba Olha agora que eu vou ver Túmulo do lagartixo Ah, o que? Nossa, ainda não escreveram nada no meu túmulo Mas pera Colocaram uma flor Uma flor Pera, mas eu lembro que Antes da gente tá aqui A gente tava andando de quadriciclo Bem rápido Lembra? Ah, eu lembro E eu acho que você acabou batendo na frente de uma casa O menino gato É verdade Então é por isso que a gente veio parar aqui Mas pera A gente tinha vindo visitar a Corujita Será que ela também virou um anjo Igual a gente? Ah, eu não sei menino gato A gente só pode descobrir se a gente tira esse caixão de cima dela É verdade Vamos desenterrar aqui E ver a Corujita A gente tá abrindo aí seu tubo Olha ela ali Ela tá bem ali, olha Olha só as estrelas São menores que as nossas E ficam mexendo É porque ela é menina Eu vou descer Corujita Oi, Corujita Tudo bem? Você tá viva? Aqui no mundo dos anjos? Então sai daí que eu quero ver Quero ver se você consegue sair daí mesmo Sai daí Ela saiu voando, olha Caraca Pera Se ela tá voando Será que a gente consegue também? Eu acho que sim Pera, deixa eu colocar esse caixão aqui Que eu não quero ficar cargando isso Pera aí, deixa eu ver Vai, vai, voa Vai, vai, vai Vai, vai E agora eu vou voar Nossa, calma Eu quase bati minhas asas Você viu? Fica vendo? Uou Caramba, você tá conseguindo Você tá conseguindo Tá, pera, vou tentar mais uma vez Lá vai E um E dois E lá vai o super voo do menino gato Ai, caramba, eu tô voando Caramba Você conseguiu Tô voando Tô voando igual um anjo Olha isso Ai, caramba Olha a Corujita Olha a Corujita também Nossa, caramba Vem aqui, Corujita Só falta você, Lagartixo Tenta também Agora eu vou, agora eu vou Vou lá e Vai Caramba, consegui Caraca Olha só Você tá voando Meu Deus Eu tô muito alto Cuidado A gente tá aqui, olha A gente tá aqui Isso Ai, caramba Pronto Uou Nossa A gente realmente virou anjos E temos asas de anjos Sim Ai, caraca Eu não acredito Ai, ai Pelo jeito Todos os PJ Masks Se tornaram anjos Aqui no Minecraft O que é o Minecraft?